Adriana Veloso e você, um oferecimento a Valon Construtora, o menor preço por metro quadrado. Olá, está começando o nosso encontro semanal aqui pela Rede TV para o Estado do Espírito Santo. E nas redes sociais é só você acessar Adriana Veloso que você vai fazer parte da nossa rede de informação. O programa de hoje está super movimentado, música, lançamento, café da manhã e muito mais. Olha o que vai rolar por aqui. Para começar nosso encontro de hoje, eu convido você a estar presente no palco do Teatro Carlos Gomes, no lançamento do DVD do músico e cantor Bruno Leonardo. Claro, com o apoio total da Vita Derni e Espírito Santo. Viver a mulher, a doidaça Eu em Batista Li Dial de casa E a vida fala Não esquece O nome é qu 받ou Eu aqui jamais me Se arruma Se aproveitar Pizarra Não suporto a vontade De fazer Amor Não é A Vita Derme é assim, ela cuida, trata e também apoia a cultura, o turismo e principalmente o esporte E por que não falar da música capixaba? É isso mesmo Hoje no palco do Carlos Gomes, o teatro principal do Espírito Santo, a Vita Derme É uma das principais anunciantes e principalmente apoiadoras do cantor Bruno Leonardo Que está cantando pra gente e vai cantar daqui a pouquinho pra você Tudo bom Rafa? Tudo Adriana, é um prazer estar com você E a Vita Derme e a Vita Vix, ela tem não só o foco na beleza da mulher, mas também ela foca na cultura Porque não adianta só, pessoa culta é pessoa bonita, então a gente foca os dois, certo? Com certeza, e Gustavo, é muito bacana porque o Carlos Gomes é o teatro mais consolidado do Espírito Santo E que recebe grandes artistas nacionais e internacionais E essa iniciativa de vocês também estarem apoiando a cultura musical do Estado, os músicos, isso é muito bacana Vai ter uma extensão desse trabalho? Como é que vai acontecer isso? Com certeza, vamos trabalhar sempre juntos e posteriormente teremos mais shows e mais eventos a realizar, com certeza A nossa primeira experiência com o Bruno foi exatamente na feira, em convite do Rafael, na Vita Derme E nós da Aquitiva apostamos também nesse projeto maravilhoso, dessa coragem de hoje gravar um DVD E nesse palco realmente maravilhoso, sucesso para o Bruno Leonardo, que já é sucesso E nesse palco realmente maravilhoso, com certeza, e se inscreva no canal Há alguns anos atrás, tudo bom, Helene Roberto? Tudo bem, Andri, é um prazer estar aqui E acho que é de fundamental importância estar apoiando um talento como o Bruno Leonardo É uma nova geração que desponta e desponta bem preparada Acho que o Bruno vai estourar, ele é bem promissor Com certeza, e o que você achou do ritmo? Além do sertanejo universitário também vim com um pouco do romantismo, né? Acho que o romantismo estava um pouco abafado e o Bruno tem essa tendência do romantismo dentro também do sertanejo universitário É verdade, eu costumo dizer que o Bruno é multifacetado, ele pode cantar o que ele quiser Ele vai do sertanejo ao pop, ao romântico, enfim, até a ópera de repente, se ele quiser arriscar Ele é muito talentoso Com certeza, uma pessoa muito querida, um amigo, não só da classe musical, mas também do Espírito Santo como um todo Helene, você que já fez e faz várias apresentações no Teatro Carlos Gomes É começar com o pé direito, produziu o seu primeiro DVD dentro do teatro que bate o coração do Espírito Santo? Sem dúvida, e é uma ousadia Porque o teatro, ele requer minúcias, que um palco grande, por exemplo, não seria exigente Então eu acho que o Bruno é ousado Acho que ele é progressista na proposta dele, dentro do sertanejo, esse leque, essa ampliação efetiva E acho que está dando certo Pouquíssimas pessoas eu conheci como Antônio e Oliver, não estou rasgando cedo, estou falando mesmo que é verdade Não sou de fazer isso, então assim, eu admiro pessoas assim, que pensam no próximo, incentivam o próximo Então, Bruno, essa vai para você, se você está hoje nesse palco, grande parte também, Deus, veio em primeiro lugar Mas ele colocou esse cara aqui, para você chegar aqui, então assim, eu fico muito feliz de fazer parte dessa história E ter visto e acompanhado todo esse trabalho, então meu amigo, eu te dou os parabéns E parabéns para você, né Bruno? É, realmente, o Bruno é um vencedor Bruno Leonardo, gravação do seu primeiro DVD no palco do Carrobras Carlos Gomes, cartão postal, lugar histórico e onde grandes artistas nacionais, internacionais e também locais se apresentam Como é que você está se sentindo nessa hora? Olha Adriana, em primeiro lugar, obrigado por você também estar aqui, cobrindo esse evento maravilhoso E eu vou te dizer para você, eu me sinto totalmente assim, estou que nem um vulcão em erupção Estou feliz, estou explodindo de alegria, de emoção por estar aqui recebendo esse presente maravilhoso No meu primeiro DVD, gravado aqui no Teatro Carlos Gomes Então é muita emoção, eu estou explodindo de emoção, acho que o que eu consigo definir é isso, é um vulcão de emoção Com certeza, agora olha só, eu sei que você está cansado, que você cantou muito, tocou muito Mas você vai dar uma canjinha para quem está em casa, pode ser? Para a gente encerrar com você cantando Todo mundo girando, 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 girando Ninguém vai ficar parado, faz com o Bruno Leonardo Estou indo para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho eu estou de volta Diversão, comércios, novas oportunidades de emprego Tudo em um só lugar Residencial Boulevard Parque Apartamentos de um e dois quartos com suíte, garagem e várias opções de lazer O mundo é pequeno para o tamanho das suas conexões A partir de 139 mil reais Avalon Construtora De volta do intervalo comercial, nosso assunto agora é café com negócios O quarto que aconteceu no município da Serra, em Laranjeiras, aqui no Boliche Um oferecimento, a CL, Associação Comercial de Laranjeiras Vita Dern, Vita Vix, presente em vários eventos dentro e fora do Estado do Espírito Santo E nesta manhã de terça-feira, nada melhor do que o Café com Negócio da CL, aqui no Boliche de Laranjeiras E para isso estou aqui com o Rafael Valls, tudo bem, Rafael? Bom dia Bom dia, é um prazer estar aqui com você e com o pessoal da CL também Com certeza, a CL hoje, ela tem mais de 1.400 empresários associados E na realidade Laranjeiras é uma potência, não é verdade, Rafael? É, Laranjeiras desenvolveu muito nos últimos anos E o comércio se focou muito em Laranjeiras Então eu acredito muito que Laranjeiras hoje é o foco da Serra Em mercado, na área de comércio e indústria Com certeza E eventos como esse, Café com Negócio, onde você encontra empresários Profissionais liberais e pessoas também Que estão dentro do mercado, de uma forma geral É importante a participação da Vita Dern? É importante que a gente troque ideias Ver como é que está o mercado em cada segmento E nesse ponto a gente consegue focar o nosso segmento como que é Porque todo mundo trabalha unido, né? Então é importante saber como é que está o foco de mercado na realidade Com certeza, e a Vita Dern tem produtos para profissionais Salão e de estética e também para o consumidor final, não é verdade? É, nós trabalhamos com as duas linhas, né? Facial, corporal e estética E também nós colocamos, muitos dos nossos produtos são colocados em farmácia Então salões, então o foco não é só o consumidor final É todo o foco, né? Nós temos para todos os públicos Rodrigo Quarto, Café com Negócio Dessa vez Mauro Quintão, executivo conhecido dentro e fora do Espírito Santo Realmente o foco é agregar valor para os empresários e prestadores de serviço dentro de Laranjeiras? Verdade, né? Eu fico feliz porque a coisa está acontecendo, está melhorando Cada café erra alguma coisa ainda, mas melhorando Hoje o doutor Mauro está com, inclusive o assunto dele é um assunto A terceirização dentro da empresa Que vai trazer lucro Hoje a gente está buscando o tempo todo Exatamente ver o que vai acontecer para se antecipar Mauro, como é que está sendo para você? Uma pessoa tão requisitada em todos os cantos do país Como gestor, palestrante, uma pessoa totalmente envolvida com a comunicação Está aqui hoje na Célia falando sobre terceirização para um público de empresários Que é um dos municípios que mais cresce no Espírito Santo É, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz de ter sido convidado pela Célia e pela NET E isso é uma mudança de paradigma, né? Hoje o empresário do Brasil tem que saber que ele tem que focar na atividade fim da sua empresa E terceirizar o que for preciso, o que for possível para ele parar de enxugar gelo Só assim ele consegue aumentar seu faturamento Parabéns a você Rodrigo Souza, a toda a equipe da Célia E principalmente também ao nosso palestrante Mauro Quintão Amigo E também gestor, consultor do Espírito Santo para o Brasil e para o mundo Chegamos ao final de mais um encontro semanal Esse foi o programa Adriana Veloso e você Aqui pela Rede TV Espírito Santo Um excelente final de semana Fica com Deus e até semana que vem Fica com Deus e até semana Fica com Deus e até semana Fica com Deus e até semana Adriana Veloso e você Um oferecimento Avalon Construtora O menor preço Por metro quadrado Fica com Deus e até semana